Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três Ns no final, e hoje eu vou falar de cyberpunk. Esse é um termo que eu cito muito aqui no canal, mas eu nunca parei pra falar mais a fundo, né? E aí eu fiz o vídeo sobre Akira na semana passada, e vocês ficaram bastante interessados, então eu aproveitei pra já engatar aqui. E sabe onde tem muitos filmes cyberpunk? No Telecine, que tá patrocinando esses últimos vídeos de cinema aqui no canal. Eles têm um catálogo com mais de dois mil filmes, incluindo vários títulos cyberpunk, como Matrix, Ghost in the Shell, Blade Runner 2049, Akira, além de vários outros filmes de ficção científica incríveis. Dá pra assinar direto pela internet, e é perfeito pra fazer maratona durante esse período de quarentena, né? Inclusive, eles estão com os primeiros 30 dias grátis pra novos assinantes. Então, se você quiser aproveitar pra ver vários filmes e conhecer o cyberpunk, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. E agora vamos falar sobre esse tal de cyberpunk. Acho importante a gente primeiro definir o que é cyberpunk, e acho que a primeira coisa é que ele tá dentro do gênero da ficção científica. Porque uma parte muito importante do cyberpunk é a tecnologia. As histórias cyberpunks normalmente se passam no futuro. Pode ser um futuro próximo, ou um futuro muito distante. Um futuro que dá pra você conectar as coisas que acontecem no período que aquela obra foi lançada. E é até curioso que várias obras cyberpunk se passam em períodos que a gente, como vida real, já ultrapassou. Por exemplo, eu falei no vídeo passado de Akira que a história se passa em 2019. A gente tá em 2020. E tem muitas coisas que Akira, mesmo tendo sido lançado em 1988, retratou como futuro e acabou acertando. Porque a gente tá numa realidade que lembra, em alguns fatores, o que é mostrado em Akira. Outras obras também são cronologicamente próximas da nossa vida atual. Por exemplo, Blade Runner original foi lançado lá nos anos 80, mas a história se passaria em 2019 também. Já passamos pelo período que seria retratado em Blade Runner. E a continuação dele, o Blade Runner 2049, se a gente for pensar, não é muito distante. O ano, como tá no título, a 2049, estamos aí a menos de três décadas do futuro que seria retratado nesse filme. O termo cyberpunk surgiu lá nos anos 80, e um dos escritores mais famosos de cyberpunk dessa época é o William Gibson, que escreveu Neuromancer, que até hoje é um dos livros mais influentes nesse aspecto. E eu quero muito fazer um vídeo com livros, com jogos, HQs, que sejam cyberpunk, porque tem muita coisa que eu pretendo falar aqui no canal. Talvez um clube de leitura do Neuromancer. Eu vou fazer vídeo de Final Fantasy VII, que é o puro suco do cyberpunk. Eu tava falando aqui dos livros porque foi onde o cyberpunk surgiu. Os temas do cyberpunk já estavam, inclusive, presentes em outros livros que foram publicados antes até do termo cyberpunk existir. Um exemplo é o Android Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que é um dos meus livros preferidos, e foi a inspiração pro Blade Runner. O Blade Runner Filme saiu nos anos 80, mas o livro do Philip K. Dick é da década de 60, e ele já trazia esses temas que são tão importantes pro cyberpunk. E eu tô aqui falando, ah, esses temas, esses temas, quais são os temas do cyberpunk, Mikann? Uma das coisas que eu acho essenciais no cyberpunk é essa questão da tecnologia, não necessariamente trazer qualidade de vida. Na verdade, no cyberpunk costuma ser o contrário. Quando se fala em cyberpunk, se fala normalmente em high, low, ou seja, alto e baixo. E o alto seria alta tecnologia, o baixo seria baixa qualidade de vida. No cyberpunk, a melhoria tecnológica, na verdade, exacerbou a desigualdade social. A gente vê muito disso em Akira, vê muito disso em Blade Runner e Blade Runner 2049. A gente normalmente relaciona a tecnologia com limpeza, então uma sociedade tecnológica seria uma sociedade muito sanitizada, né? Mas não, nas histórias cyberpunk, o futuro é sujo. O futuro é com aglomeração, com pessoas morando em espaços muito pequenos. Em Ghost in the Shell, por exemplo, você vê aqueles prédios imensos, com muita gente morando. É uma densidade populacional muito grande, porque as pessoas não conseguem pagar espaços grandes pra morar. Existe, às vezes, uma segregação de espaço mesmo, onde os ricos e pobres moram, por exemplo, em Alita, Anjo de Combate, que existe toda a civilização lá na parte de cima, mas a população comum, rebaixada, fica morando no andar de baixo, literalmente. Que também é algo que tem no Final Fantasy VII, mas eu não vou ficar citando jogos aqui, me campara. Se vocês quiserem vídeos sobre jogos, comentem aqui embaixo. Uma coisa bastante comum em histórias cyberpunk é que os confrontos podem se tornar digitais. A tecnologia leva a importância das redes pra conexão humana, mas também o digital e o virtual nem sempre vai ser o melhor pros humanos. Uma obra bastante importante sobre isso é a trilogia Matrix. Em Matrix, o desenvolvimento das tecnologias como inteligência artificial levou à queda da humanidade. As máquinas não conseguiram se tornar só iguais aos humanos, mas acabaram superando eles em certos aspectos. Dominaram os humanos e colocaram eles pra viver em um mundo virtual, basicamente, que elas podem controlar, mais que, no fim das contas, os humanos num mundo real palpável estão aprisionados. Eu acho que Matrix representa o cyberpunk levado a esse extremo, que é o humano perder completamente a agência dele perante a tecnologia. É claro que no filme a gente vê que eles não necessariamente perderam 100% da agência. Ainda existe a resistência humana. Só que eu tô falando como sociedade no geral. Os humanos da sociedade em geral acabaram perdendo completamente a sua agência. Em Matrix, existe esse questionamento muito forte do que é a realidade, no fim das contas. Qual é a sua percepção de realidade? O que é virtual? O que é real? E será que isso importa mesmo? Essa questão do que é real ou não em um mundo tão repleto de tecnologia bate muito pra mim no Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, na verdade, é um nome usado pra uma franquia toda. Existe mangá, tem várias animações, tem um filme live action feito em Hollywood, que, inclusive, eu tenho vídeos a respeito aqui no canal, vou deixar linkados na descrição. Mas nesse vídeo especificamente eu vou falar do trabalho que eu considero o principal na franquia toda, que é o Ghost in the Shell de 1995, a animação dirigida pelo Mamoru Oshii. Na história a gente tem a Motoko Sanagi, que é um misto de robô e humano. Ela tem um cérebro humano num corpo robótico. Isso por si só já é um elemento incrível, mas eu acho que Ghost in the Shell tem vários elementos que trazem a vida a esse mundo cyberpunk que são muito importantes. Por exemplo, a Motoko tem esse cérebro humano, mas o corpo dela é todo robótico. Só que vários humanos comuns nessa sociedade têm elementos robóticos no seu corpo, porque existe essa maneira de se auto-aprimorar que ficou comum. E quando isso acontece, e se um hacker consegue entrar nesses aparelhos? Consegue hackear outras pessoas? A gente tem muitas discussões pertinentes nos dias de hoje, que eu até cheguei a comentar num vídeo recente no canal, vou deixar aqui na descrição, sobre privacidade, sobre empresas violando o nosso histórico digital. Mas também existe uma parte que eu não abordei nesse outro vídeo, que é a questão de hackeamento mesmo. Aqueles casos de pessoas hackeando babás eletrônicas, câmeras de segurança, webcam e tudo mais. Isso é levado a um extremo em Ghost in the Shell, a ponto de você não poder confiar se as suas memórias são verdadeiras ou se foram implantadas digitalmente. Como você vai saber disso se outra pessoa pode ter acesso digital ao seu corpo, à sua mente? Outra discussão muito forte no Ghost in the Shell, exatamente por essa questão de misturar partes robóticas e partes humanas, é o que é um robô e o que é um humano? Qual é a linha que divide essas duas coisas? E essa linha se torna cada vez mais tênue. Inclusive, eu acho que aqui entra muito a discussão do Blade Runner, que no filme original existem os replicantes, que são esses androides que são praticamente indistinguíveis dos humanos. E você começa a questionar quem é humano de verdade. Será que os androides, às vezes, não são mais humanos do que os próprios humanos? No Blade Runner 2049, o nosso protagonista é um androide. E a discussão da humanidade, além da dele como androide, vai para vários outros personagens, traz até outras tecnologias e questiona a humanidade ou não delas. Por exemplo, uma inteligência artificial que produz um holograma para ser a sua namorada virtual, será que ela pode ser considerada humana? Será que ela pode ser considerada um amor de verdade? E são vários os elementos discutidos. Existe a questão do consumo e do capitalismo em tempos futuros. Será que ele vai funcionar, mas a longo prazo, com esse desenvolvimento todo da tecnologia? As obras cyberpunk normalmente criticam muito o sistema capitalista. Como eu falei, é muito comum que tenha megacorporações que normalmente controlam a população. E os nossos protagonistas, normalmente, são pessoas que são a ralé dentro desse sistema. São pessoas que estão à margem desse sistema. Pensa em Kaneda e Tetsu, de Akira. Eles são partes de gangue de motociclista. A escola deles está naquela situação. São pessoas para as quais a sociedade não dá a mínima. E a história pode mostrar ou não esses personagens lutando contra esse sistema. Que normalmente é algo muito difícil a ser feito. Porque o sistema já está lá há muito tempo. E é algo muito grandioso para se lutar contra. Mesmo quando não é especificamente uma empresa gigante. Por exemplo, em Matrix, eles têm que lutar contra essa situação em que a humanidade está. Sem necessariamente ter uma empresa específica. Mas é muito comum ter empresas específicas que controlam o mundo nas histórias cyberpunk. Então, histórias cyberpunk normalmente são histórias que são distopias. São sociedades distópicas. Em vez de encarar a tecnologia como algo que traria um progresso. Que melhoraria a vida de todos. Normalmente, a tecnologia é vista como algo que vai só segregar mais as pessoas. Vai ser um instrumento de opressão. Uma maneira de manter os desfavorecidos mais desfavorecidos ainda. Consequentemente, são histórias que costumam ser um pouco mais pessimistas, né? A gente vê todas as situações mostradas e sente pelos personagens. Existe em algumas o surgimento de alguma esperança. Os personagens vão, de certa maneira, resistir àquilo. Mas é sempre um desafio muito grande romper com aquele sistema. Aliás, eu queria linkar aqui na descrição um vídeo que a Flávia Gazi lançou lá no Garotas Geeks. Que ela falou sobre cyberpunk. E ela fala coisas muito legais sobre o estilo de protagonista que normalmente tem no cyberpunk. Que costumam ser personagens mais cinzas. Costuma ter mais anti-herói do que em outros tipos de história. E também sobre o niilismo que é muito presente nas histórias cyberpunk. Como eu falei aqui, é muito difícil não ser niilista nessas histórias. Mas a gente acaba torcendo, normalmente, por aquele protagonista. Que costuma estar lá embaixo naquela sociedade, a gente torce para que ele, pelo menos, consiga mudar alguma coisa, né? Em geral, eu gosto muito das histórias cyberpunk. Porque é isso. Elas costumam fazer a gente pensar em como a nossa sociedade está nos dias de hoje. Mesmo as histórias cyberpunk que foram lançadas há mais tempo. Elas sempre trazem algo para a gente pensar. Olha quantas discussões atuais eu joguei ao longo desse vídeo. Fica aquele questionamento. Nós estamos vivendo uma história cyberpunk? Tem muita gente que acha que sim. Mas eu queria que vocês dissessem aí nos comentários o que vocês acham que o cyberpunk traz de relevante para os dias de hoje. Quais são as discussões que a gente pode ter a partir das histórias cyberpunk? E como elas se relacionam com algumas situações que são vividas nos dias de hoje? Coloquem aqui embaixo e vão ver os filmes que eu recomendei aqui. Porque realmente vale muito a pena conhecer mais o cyberpunk. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assine o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.